É o BIS Iago e LD Fazer o que? Fazer o BIS Falouco Deixa eu chegar com ele Estaria com DJ LD É piro nas novinhas Estaria com o Iago Com o Iago, com a mista e pato 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 a miga É mec mec, é mec mec, é mec mec, caspiranha Hoje eu vou fuder, é onda da macu É uma senta da piranha que eu te pego com vantagem Hoje tu tá com Iago, hoje tu tá com LD Fica suave na nave, é mec mec, é mec mec, é mec mec, é mec mec, é mec mec É mec mec, é mec mec, é mec mec, é mec mec, é mec mec Hoje, hoje meu seu dia é o dia da sua colega É pega, é pega na manteiga, o novinha não se apira É net, net lá no bingo, é net, net no martim Hoje eu vou fuder, é a onda da matéria Dá uma sentada piranha que eu te pego com vantagem Hoje tu tá é na coruja, fica a sua vina naja Putaria, com DJ LD, é peru na navinha Putaria, com o Iago Gomes tempa, tu ipa tempa, tu ipa tempa, tu ipa tua amiguinha Mec, mec, é mec, mec, é mec, mec, cás piranha Hoje eu vou fuder, é a onda da matéria Dá uma sentada piranha que eu te pego com vantagem Hoje tu tá com o Iago, hoje tu tá com o LD, fica suave na nave É Mac Mac, 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 é Mac Mac Hoje, hoje não é seu dia, é o dia da sua colega, é peda, é peda na manteira O novinha não se apira, é Mac Mac lá no bingo, é Mac Mac no Martins Hoje eu vou fuder, na onda da matéria Dá uma sentada piranha, que eu te pego com vantagem Hoje tu tá é na coruja, fica suave na nave